Quando eu lançar, eu vou tirar o som do YouTube para não me perturbar. Segura só um segundinho que o meu computador é um pouco grande. Segura o som, beleza. Muito bem, YouTube lançado, o vídeo sendo gravado, a nossa aula de hoje é uma aula de exercícios. Já preparando para a avaliação segunda que está chegando aí. Então, vamos a ela? Deixa eu compartilhar aqui inicialmente. Em primeiro momento, eu vou compartilhar a tela com vocês. Para que vocês vejam o que eu vejo. Olha, nossa, um exemplo de uma prova. E eu, pessoalmente, eu estava nesse grupo, eu estava nessa equipe aí. Eu achei uma prova difícil. Gente, estão aí, não estão? Não estão? Desculpe o meu português aí, muito pouco like. Olha só. Tempo de prova, 2 horas e 30. Vocês se lembram dessas provas? No Unificado? Que o cara ficava num forno, no micro-ondas? Que as salas lá, onde pelo menos... As que eu cabia, que tocava a mim, ministrar a prova, aplicar a prova. O ar nunca funcionava. Ele funcionava 5, 10 minutos e depois, pum, parava. Jesus, eu te espalho, eu vou ser sincero. Vocês estão me ouvindo, né? Eu tinha uma pena de vocês, cara. Porque o cara está fazendo uma prova difícil, tá? Não é boa, prova difícil. Ou seja, não é fácil. O que não é fácil, é difícil. No meu universo é mais ou menos assim. É uma certa dicotomia. Não é uma prova fácil, então é difícil. O cara tem 2 horas e meia. O cara tem que mostrar a identidade, certidão de nascimento, CPF, carteira de vacinação. Deixar a mochila lá na frente. Se o cara toma remédio, tem que pedir o remédio e não sei o quê. A garrafinha de água que cai no chão, a caneta, a ponta quebra. Não pode pedir a borracha de um amigo. E aí tem que sentar, achar a cadeira. Cara, aí depois você ainda tem que sentar e fazer essa prova aqui. Fora o calor, né? E todo mundo respirando aquele mesmo ar viciado. Eu aplico a prova. Eu suava pra caramba. E ainda ia sair isso à noite. E ainda ia sair de lá e rezar pra chegar viva em casa. Porque o campus lá, né? Depois do certo horário... Eu acho que nem o capeta passa. Acho que tem medo. Então, eu admiro vocês. Ficaram várias dessas. O pessoal que tá em cálculo 4 já passou por essas. Em cálculo 1, 2, 3, né? Tô falando alguma besteira aqui? Vocês acham? Pode comentar aí. Tô falando alguma besteira? Ou era mais ou menos assim mesmo? Será que alguém tinha uma sensação diferente? É por aí mesmo, professor. É por aí, né, cara? Não, tô falando isso. Não é pra ser popular, não. É a realidade. Foram os ar-condicionados que jogavam gelo. Também tinha isso às vezes. Não funcionava e jogava gelo. Ou água. Esse é o bom, cara. E aí, você apareceu uma prova dessa na sua frente. Por isso que eu falei. Quando tá bom, já é mais do que o suficiente. Vocês vão ter bem mais tempo. Ah, a prova vai ser duas vezes o tamanho dessa. Talvez. Talvez. Mas vocês terão muito, mas muito, mas muito mais tempo. Vocês terão esse numerozinho aqui, multiplicado, basicamente... Vocês terão em torno de cinco dias, 120 horas. Vocês terão esse número, multiplicado, quase que por 60, por 50 e tal. Então, vamos fazer essa prova? Vamos? Então, essa é uma prova padrão, né? Caiu aí, né? Então, eu vou pegar aqui algumas folhas. Vou posicionar a câmera aqui, já na oposição, que me permita trabalhar melhor com vocês. Vou virar a câmera pra cá. Vou borrar esse bicho aqui, feito, ó lá. E vou parar de compartilhar a tela. Mas, primeiro, eu vou copiar a questão aqui, tá? Então, vamos lá. Prova resolvida, vai ser o título, tá? Agora, só um segundinho, tá? Vocês estão vendo a tela ali, né? Então, uma segunda prova. Vamos pegar a primeira questão aqui. Então, eu vou pegar essa função aqui, ó. De zero a um. Em R. Fx é 2x menos x2. Aí, série de cossenos. Eu boto o cosseno com dois S. Vamos parar de compartilhar, então. Vamos ver a nossa câmera aqui. Vamos lá, para o que interessa. Interessa. Vai dar tudo certo. Segura aí, aperta o cinto aí. Eu vou montar aqui o cinto aqui. Ah, só do professor da FRJ. Você não tem experiência? Não, tem experiência com o quadro. Então, eu tenho essa função aqui. Primeiro item da prova, ele pediu para expandir em série de cossenos. Essa função aqui está definida no intervalo 0, 1. Ó, 0, 1. Está certo? Série de cossenos. Gente, quando ele fala em série de cossenos, se alguém tiver problema de não me ouvir aí, pode falar, tá? Prefiro que fale do que escreva, porque eu vou estar absorvido aqui na resolução do exercício. Sempre que ele fala série de cossenos, a gente vai fazer uma extensão dessa função ao intervalo menos 1, 1. Se a série de cossenos, a gente vai fazer uma extensão par. Significa, o que você tiver do lado de cá, você vai fazer do lado de cá. Eu poderia até traçar, não é tão complicado, é uma parábola, né? Mas eu não estou interessado em fazer o gráfico nesse momento. Não estou interessado. Perfeito? Então, vamos fazer a extensão par, e aí você vai desenvolver em série de cossenos. A série de cossenos de uma extensão par, ela, essa, essa extensão, essa série, vamos chamar de SX, tá? Essa série aqui, gente, ela é dada, é uma série só de cossenos, né? Então, assim, A0 sobre 2, mais, somatório de AK, cosseno, K, faz uma série de cossenos, você está fazendo uma extensão par, repetindo, e aí, os coeficientes, em geral, os coeficientes são dados assim, olha, 1 sobre L, integral de menos L, a L, de F de X, cosseno, K, PX, sobre L, DX. Esse é o coeficiente em geral. Quando você está trabalhando com uma extensão par, a integral de menos L a L, você simplesmente troca pela integral de zero a L, e multiplica por 2, ou seja, integrar de menos L a L, a mesma coisa que integrar de zero a L e multiplicar por 2. Então, esse número aqui passa a ser 2 sobre L, integral de zero a L, de F de X, cosseno, K, PX, sobre L, DX. Isso é porque a extensão é par. Professor, os BKs, os BKs já são zero, cara, os BKs já são zero, não tem que discutir. Então, vamos fazer essa conta aqui, olha, vamos fazer essa conta. No caso, o meu L aqui, olha, o meu L aqui é 1, então, o AK vai ser dado assim, 2 sobre 1, que é 2, integral de zero a L, que é integral de zero a 1, do F de X, F de X, ele já deu uma expressão para ela, era 2X menos X2, então, 2X menos X2, vezes cosseno K, PX sobre L, cosseno de K, PX, o L é 1. Então, consiste em encontrar este valor aqui, essa é a integral. Ok, professor, e o A0? O A0 é isso aqui, com K igual a zero, duas vezes, integral de zero a 1, de 2X menos X2, se o K for zero, cosseno é cosseno de zero, é 1, então, esse é o A0. é só você usar a mesma expressão, com K igual a zero. Muito bem, por exemplo, o A0 você atira de cara já, quer ver, olha o A0 aqui, duas vezes, integral de zero a 1, de 2X menos X2, integral de 2X, X2, menos X2, menos X3, sobre 3, de zero a 1. Quanto é que dá isso? aí você faz em 1 e faz em zero, em 1 dá 1 menos 1 terço, que é 2 terços, vezes 2, 4 terços. Está certo? 1 menos 1 terço, 2 terços, né? Vezes 2, 4 terços, e a parte do zero é zero, então, o A0 você já calculou, A0 já está calculado aqui. Agora você vai fazer para K diferente de zero, que é pegar essa expressão aqui. Gente, eu tenho dois tipos de integral aqui. Você tem que calcular uma integral de 2X vezes cosseno KX, que vai ser por partes, e a integral de X2 vezes cosseno de KX também. Tá? Então, assim, o que a gente pode fazer? Vamos separar, vamos fazer um rascunho aqui. Está certo? Deixa a interrogaçãozinha aqui. Vamos fazer um rascunho. Vamos calcular a integral. Cada um tem um jeito, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui, você pode escolher fazendo de uma outra forma, que seja mais dentro do que você está acostumado a fazer. Não tem problema. Então, vou calcular aqui, a integral de X vezes cosseno KX. Depois eu vou integrar do X2, e aí vou jogar lá dentro das contas. Correto? Vamos fazer por partes, é claro, né? Essa é a função, e essa é a derivada. Essa é a função, e essa é a derivada. Se eu fizer o contrário, eu vou subir o grau do X, não vai dar certo. Correto? Gente, eu resolvi fazer assim, tete a tete, ao vivo, do que... Deixa eu botar o cara aqui. Do que ficar apresentando na tela, já feito, aí não tem muita emoção. Vamos lá, olha, U aqui, então vai ser U vezes V, quem é que é derivado da cosseno de KX? Então, é o seno de KX dividido por KP. Aí entrou o fato do K não ser zero. Correto? Menos agora a integral dessa função aqui, sendo KPX sobre KP... A derivada do X, que é 1, então fica maravilha. Fica sendo KPX sobre KP DX. Essa é a primeira integral. Então, se você fizer de zero a 1, ó, de zero a 1, ó, de zero a 1, de zero a 1, você vai ficar com quanto? Vamos ver? Ó, o valor em 1 menos o valor em zero. O valor em zero já vai ser zero aqui, ótimo. Então, fica o valor em 1, você vai fazer X igual a 1. Seno KP sobre KP. Peraí, o seno nos múltiplos de Pi é sempre zero. Seno de zero é zero, seno de Pi é zero, seno de 2P é zero. Tá certo? Então, isso aqui vai ser sempre zero. A primeira parte é sempre zero. De novo, professor, por quê? Quando você fizer X igual a 1, aqui fica 1, e aqui fica seno de KP sobre KP, né? Seno dos múltiplos de Pi é sempre zero. Então, é zero. Quando você fizer X igual a zero, dá zero com a maior razão. Então, isso aqui dá zero, menos, vamos ver a segunda integral? Integral, olha, de zero a 1, de seno de KPX sobre KP. Deixa eu botar esse 1 sobre KP para fora. Agora eu vou integrar menos o seno, ó, menos o seno. Tem esse menos aqui, menos o seno. Integral de menos o seno é o quê? É o cosseno. Quem é que derivado dá menos o seno? É o cosseno. Então, dá o cosseno KPX. Opa, tem que dividir por KP de novo, né? Que é um fator aqui de zero a 1. Então, na verdade, você vai ficar com o seguinte, olha, 1 sobre KP, ao quadrado. E aí você vai ter o valor final menos o inicial. O valor final é o cosseno de KP, quando você faz X igual a 1. Cosseno de KP, olha, cosseno KP, menos o cosseno de zero, que é 1. Cosseno de KP, professor, é menos 1 elevado a K. É, é verdade. Depois a gente vê isso. Então, essa primeira integral, o primeiro rascunhozinho já está calculado. Vamos ao segundo rascunho que eu tenho que calcular, que é essa integral aqui, olha, perdão, de X2 vezes o cosseno. Tem uma impressora que estava dando tilt. Uma porrada de falhas. Vamos lá. Terceira parte. Então, vamos continuar o nosso rascunho. eu vou calcular agora a segunda parte que eu rascunho, a integral de de X2 cosseno KPX, VX. Professor, dá para usar um pedaço do anterior? Claro que dá. Vamos ver? Ó, integral de 0 a 1, né? Professor, era 2X, correto? Depois eu boto lá. Ah, tá bom. Eu estou trabalhando só com as partes mais fundamentais. Tá? Ah, entendi. Obrigada. Beleza. Tem gente que prefere levar o coeficiente já, que às vezes depois se esquece, mas estou pegando só as partes fundamentais e depois eu junto lá. A gente vai usar essa informação. Então, vamos que se vamos. Olha, é X2 cosseno KPX. Aqui você tem a mesma coisa, né? Ó, esse aqui vai ser o cara e esse é a derivada, né? Então, aqui você vai, olha, o V', né? Então, é X2. Quem é que derivado deu seno, deu cosseno de KPX? Cosseno de KPX sobre KP. Isso aqui de 0 a 1. menos, agora você vai integrar de 0 a 1 a derivada do X2, que é 2X, opa, vezes o seno de KPX sobre KP, ó. Seno KPX sobre KP. Gente, essas contas não são tão complicadas assim, né? Um pouquinho de paciência e não pode ter ninguém perto para não perder a concentração. vamos olhar esse cara aqui? Mesma coisa, quando você fizer X igual a 1, o seno de KPX vai ser seno de KP, vai ser 0, então, dá 0 no X igual a 1, dá 0 no X igual a 0. Esse cara aqui já vai para 0. Tchau, já vai tarde, né? Já vai tarde, inclusive. Então, se você quiser arrumar, você pode botar assim, olha, menos 2, né? Esse 2 aqui sobre KP integral de 0 a 1, só para arrumar. X seno KPX ZX só para arrumar. Né? Olha, menos 2, menos 2, KP embaixo. Vamos lá agora, olha, menos 2 sobre KP. E o pessoal que está vendo na integral, eu vou fazer em preto aqui, olha. Ó, usar a integração por partes novamente. Essa é a minha função U e essa é a derivada. Então, vai ser o quê? Isso aqui é só o coeficiente, deixei para fora. U vezes V, olha, U que é o X. Quem é que derivado deu seno de KPX? Ah, é menos o cosseno, menos o cosseno KPX sobre KP. Isso de zero a um. Então, ó, U está aqui e que é a derivada, quem é que a integral do seno é menos o cosseno? Tem que dividir por KP. E zero a um, como eu disse, e agora seria menos, né? Só que como ele tem esse menos aqui, passa a ser mais integral de zero a um. Aí vai ser este cara aqui, cosseno KPX sobre KP e a derivada do X que é um. Professor, não era menos X? Eu sei, mas eu já corrigi o sinal botando mais aqui. A derivada do X é um, ótimo, já vai tarde. Então, aqui a gente vai ficar, do lado de fora a gente tem esse coeficiente grandão, menos dois sobre KP. E aqui, vamos fazer X igual a um e X igual a zero. Quando a gente fizer X igual a zero, não entra, porque tchau. Então, a gente faz X igual a um. X igual a um dá menos, está vendo? Um sobre KP e cosseno de KP. Então, é menos cosseno de KP dividido por KP. Esse é o correspondente a essa variação aqui. Só entra o X igual a um, repetindo, menos cosseno KP sobre KP. Agora, aqui é mais, ó, um sobre KP eu já puxo. vamos integrar o cosseno de KP e X dá o seno de KP e X dividido por KP de zero a um. Gente, com a experiência de vida que vocês têm, vocês já sabem que isso aqui vai dar zero, né? Olha só, seno de KP, quando você fizer X igual a um, dá seno de KP. Zero. E o seno de zero é zero. Então, esse pedaço aqui entra como zero. Ótimo! Quanto é que está dando isso aqui? Então, menos com menos mais dois, KP com KP, KP ao quadrado, menos com menos mais, cosseno de KP, que é o famoso menos um elevado a K. Então, nós já calculamos duas integrais que vão nos municiar. Vamos deixar as continhas, daqui a pouco a gente a gente pega as continhas. Por razão de espaço, eu vou repetir o cálculo do AK aqui, olha. AK, eu vou repetir aqui. AK, vai ficar um pouquinho bagunçada a tela, só por um segundo, duas vezes, integral de zero a um, dois X, um X, dois, cosseno K de X de X. Muito bem. Esse era o AK para K diferente de zero. Então, a gente vai desenvolvendo aqui, a gente tem, olha, dois com dois, quatro, integral de zero a um, de X cosseno K de X de X, tá? Menos dois, integral de zero a um, de X dois, cosseno K de X de X. Correto? dois com dois, quatro, dois com menos um, menos dois. Essa integral aqui eu calculei e essa integral aqui eu também calculei. Eu vou ficar com quatro. Vamos ver quanto deu essa primeira integral aqui. Vamos ver quanto deu. A primeira integral deu um sobre Kp ao quadrado cosseno de Kp menos um. Então, vamos lá. Quatro, que multiplica um sobre Kp ao quadrado que multiplica cosseno de Kp menos um. Essa foi a primeira integral. Agora, menos duas vezes. Vamos ver quanto deu a segunda integral. A segunda integral está aqui. Ela deu dois sobre Kp ao quadrado cosseno de Kp. Então, ela deu dois sobre Kp ao quadrado cosseno de Kp. Vamos fazer essa contaria agora. Olha esse cara aqui. Quatro sobre Kp ao quadrado cosseno de Kp ao quadrado menos 4 sobre Kp ao quadrado cosseno de Kp. Vai sumir. Quatro cosseno de Kp sobre Kp ao quadrado menos quatro cosseno de Kp sobre Kp ao quadrado. tchau. Eu vou ficar só com... Então, este cara aqui vai morrer com esse. Vou ficar só com quatro vezes menos um sobre Kp ao quadrado. É só o que sobrou. Por isso que eu nem abri as contas. Em geral, os caras se cancelam. Muita gente se cancela. Então, esse primeiro cara aqui com cosseno de Kp sobre Kp ao quadrado vezes quatro foi cancelado com cosseno de Kp sobre Kp ao quadrado vezes menos quatro. Fiquei com quatro vezes menos um sobre Kp ao quadrado. Ou seja, o coeficiente deu menos quatro sobre Kp ao quadrado. Esse é o AK para K maior ou igual a um. Vamos lembrar o A0 que a gente já tinha calculado? Você vê que não é a mesma expressão para o A0, porque eu dividi por K, o K0 não pode. O A0 deu quatro terços da conta que a gente fez no início. Então, salvo o erro, o que sempre é possível. Mas vamos voltar à nossa sériezinha aqui. Eu não vou usar essa folha. vou pegar por exemplo aqui. Cinco. Vamos lá. A nossa série a nossa série tem cossenos, ela é A0 sobre 2 mais uma soma de 1 de AK cosseno Kpx sobre L. O L é 1 cosseno Kpx. Então, já calculamos. Quem é o A0? O A0 é 4 terços. A0 é 4 terços. Só foi calculado. Então, A0 sobre 2 4 sextos mais somatório A de 1 em 20. Então, a série está dando AK. Agora, quem é o AK mesmo? menos 4 sobre Kp ao quadrado. Vou botar aqui, então. Menos 4 sobre Kp ao quadrado. E agora, cosseno Kpx. essa resposta foi o primeiro item que era encontrar a série de Fourier da função. Qual função? Só para lembrar, a função que gerou essa série era 2x menos x2 no intervalo 0, 1. Só para lembrar, essa é a série, a função. bom? Vamos compartilhar a tela agora para a gente ver qual é o segundo item dessa. Utilizem o resultado em parte A e o teorema da... Você vê que o tempo passa, né, cara? A prova é muito rápida, né? Você tem 2 horas e meia, né? Essa aí você já perdeu um bom tempo, né? Utilize o resultado em parte A e o teorema da convergência de Fourier para demonstrar. Então, vamos ver. A letra B. ele quer que demonstre que somatório de 1 sobre n ao quadrado com n de 1 a infinito é igual a π2 sobre 6. Ele quer que você demonstre isso utilizando o teorema a parte A que você fez lá e o teorema da convergência de Fourier. Uau! E aí? Como é que a gente faz para chegar nessa expressão? Bom, eu usei o índice K, né? Ele está usando o índice N e não tem muito problema. Isso aí a gente vai entender que se fizer com K vale com N. Gente, o que diz o teorema da convergência de Fourier? tendo a convergência de Fourier ele diz que a série de Fourier ela dá igual ao valor num certo ponto x0 ela dá o valor da função em x0 se f for contínua em x0. Isso é para sempre a gente trabalhando com funções seccionalmente de classe 1 por partes ou seja, que tem derivada contínua exceto por intervalos extremos de intervalos nos quais elas têm salto. Mas a série é o valor da função se a função for contínua em x0. Então, se houver um salto em x0 não interessa qual é o valor da função vamos supor que aqui no x0 ocorreu um salto. então vai ser o limite lateral esquerdo mais o limite lateral direito sobre 2 é o ponto médio do salto. É isso que diz o treino com a gente correr. Então, eu acho que ele quer que você pegue essa série aqui e aplique esse teorema. Por exemplo, sei lá, em x igual a 1 em x igual a 0 sei lá. Aí eu falo com você olha só essa é uma série de cosseno tá certo? Então vamos ver como foi feita essa função. Ó que função é essa? 2x menos x2 você sabe traçar? Sabe traçar essa função? 2x menos x2 seria uma parábola né? ela vale essa parábola ó f de x ela é uma parábola de cabeça pra baixo né? Ela é 0 pra x igual a 0 e pra x igual a 2 então essa parábola faz assim ó ela é 0 aqui e ela é 0 aqui né? E o ponto máximo tá no meio aí em algum lugar né? Tá certo? Então ela é uma parábola que faz assim ó correto? Eu tô olhando eu tô olhando eu tô olhando essa função só de 0 até 1 perdão correto? tô olhando só de 0 até 1 gente quando você fizer tô pegando só esse pedaço aqui quando você fizer a extensão par dessa função o que que é a extensão par dela é pegar esse pedaço aqui e refletir do lado de cá ou seja o valor em menos x é o valor em x então o cara vai repetir aqui de menos 1 a 1 ele repetiu essa função tá? Ah e depois? Depois não me interessa tô olhando só de menos 1 a 1 agora então essa aqui é a sua extensão par agora tá? a minha pergunta é a seguinte quando você fez essa extensão par aqui essa função que surgiu ela é contínua em x igual a 0 ou não? não falei derivável não foi um contínuo claro que ele é contínuo o valor dela no 0 é 0 e os limites também então a extensão par vamos chamar essa extensão aqui de f t só pra você ter um então f t é contínua em x 0 igual a 0 o valor dela no 0 é 0 professor poderia ter acontecido se a função tivesse um valor que não fosse 0 quando você fizesse a extensão par como é que seria você teria que ver se funciona ou não o que você está fazendo mas aqui é 0 está funcionando correto? muito bem gente o que diz o teorema de a série de Fourier então? quanto vale a série de Fourier no 0 dessa função? a série de Fourier dessa função aqui no 0 a série de Fourier dessa função vai ser o valor da função no 0 porque continuidade se ela é contínua em x igual a 0 a série de Fourier é o valor dela que é 0 eu estou aplicando no 0 poderia ser que eu tivesse que aplicar em algum outro lugar eu estou aplicando no 0 como uma tentativa vamos pegar a nossa então a gente já sabe que a série de Fourier converge para o valor da função da extensão no 0 por ser contínua e esse valor é 0 é só você verificar claro muito bem vamos pegar a nossa série de Fourier vamos pegar ela lá mesmo que eu já me esqueci qual é a cara dela olha a série de Fourier aqui que a gente obteve a série de Fourier está aqui vou copiar 4 sextos vou botar aqui mais o jeito que eu tenho lá k de 1 infinito de menos 4 sobre k pi ao quadrado cosseno k pi x cara amiguinho amiguinho quando você pega essa série aqui e substitui no 0 você sabe que dá 0 pela argumentação do terema da convergência de Fourier mas usando essa expressão fazendo x igual a 0 o que que você obtém olha 4 sextos mais somatório com k de 1 a infinito de menos 4 sobre k pi ao quadrado cosseno de k pi x em x igual a 0 cosseno de 0 cosseno de 0 é 1 então essa série aqui dá 0 se você passa esse cara pra cá você tem que somatório de 4 sobre k pi ao quadrado com k de 1 a infinito passando esse cara pra cá bom 0 não vai atrapalhar em nada vai dar 4 sextos estou quase acabando é claro morre o 4 pega esse pi ao quadrado e sobe ele pra lá então fica com somatório com k de 1 a infinito já matei o 4 né já matei o 4 aqui é k2 pi 2 eu vou deixar o k2 embaixo e o pi 2 vai subir ó ó a expressão que ele tinha pedido lá se acabou acabou a primeira questão então era uma questão de você professor como é que eu vou saber qual ponto substituir cara assim isso aí não tem fórmula mágica mas se ele der alguma coisa muito complicada fica inexequível não fica possível de fazer vamos sempre partir do mais simples pro mais complicado vamos vamos partilhar a tela vamos pra segunda questão ó questão 2 tá eu vou anotar ela aqui uxx mais uyy mais u igual a 0 isso aqui o x de 0 a 1 o intervalo aqui é o retângulo aqui desculpa retângulo 0103 aqui ele bota u de 0 y igual a 0 estou notando que ele deu aqui u de 1 y igual a 0 u de x 0 é igual a 0 u de x 3 é 3 menos x professor se eu tiver a fórmula na cabeça posso usar direto pode e por que você não usa eu não tenho na cabeça nesse momento se você já tiver na cabeça pode usar direto se tiver uma forma mas vamos à resolução vamos ver se a gente já fez esse tipo de problema pelo menos eu acho que esse tipo de problema aqui que não é uma equação do calor não é uma equação da onda é uma equação tipo laplace mas aqui tem um u aqui então tem que tomar cuidado vamos fazer então olha só você tem um retângulo aqui tá um retângulo o x vai de 0 a 1 e o y vai de 0 a 3 aqui está o x aqui está o y aqui é o 0 nesse retângulo aqui você vai resolver a sua equação tá bom muito bem olha a equação é o xx mais o y mais o igual a 0 gente vamos tentar separar variáveis eu vou procurar uma função seja da forma x de x y de y quando eu substituir nessa equação eu vou obter assim x duas linhas de x vezes y de y aqui é a derivada né mais x de x y duas linhas y mais u né vai dar ou seja mais x de x y de y mais 0 em geral o que eu faço aqui é dividir tudo em geral funciona por x de x e y dos dois lados dividir o 0 lá é claro que vai dar 0 então aqui você vai ficar com x duas linhas sobre x ó mais y duas linhas sobre y mais 1 igual a 0 tá vendo né deixa eu só botar um número essa foi a página 7 essa vai ser a 8 então vamos trabalhar com essa equação basicona aqui vou repetir aqui x duas linhas mais y 12 linhas sobre y mais 1 é igual a 0 tá então eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o que é de x de um lado e vou passar todo o resto para o outro poderia eu deixar tudo que é y também não tem problema tá certo x duas linhas é igual a tá certo menos 1 menos y duas linhas sobre y né passei para lá tudo para lá vai para lá garoto né e aí isso aqui vai ser uma constante né famoso lambda né e aí nós vamos analisar caso a caso e comparar com as condições de contorno tá certo vamos olhar o nosso retângulo aqui de 0 a 3 0 a 1 perdão de 0 a 3 aqui é para o x aqui é para o y pensando em 0 a 0 olha só ele falou que o u de 0 y é 0 ou seja quando o x é 0 aqui nesse pedaço que o x é 0 a coisa é 0 então aqui é 0 o valor da função isso vai me dizer para que a solução não seja totalmente imbecil que o x de 0 é 0 ó u de 1 y é 0 então quando o x é 1 a solução também é 0 então o x o x de 1 é 0 para evitar de ter a solução trivial aqui ele falou também u de 0 y é 0 ou então quando o y é 0 a solução é 0 para evitar a solução trivial isso e o outro caso aqui é outra coisa porque o u de x 3 é 3 menos x é outra coisa essa 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 aqui não é é 3 menos x não é uma condição homogênea ou seja não me dá 0 então vou trabalhar mais com essas duas aqui vamos lá 9 olha só primeiro caso primeiro caso sei lá faz lambda igual a 0 por exemplo a ordem do fuga com gosto freguês quando você fizer lambda igual a 0 nesse sistema de equações aqui você vai ter x2' é igual a 0 x2' sobre x é 0 x2' é 0 e menos 1 menos y' não duas linhas sobre y é 0 menos 1 antes de ir muito adiante você observa que você tem mais condições homogêneas que são ou seja igualdades com 0 para o x então trabalha com esse cara aqui preferencialmente tá é o que te dá mais condições iguais a 0 quando x2' é 0 é porque o x é uma função afim ax mais b chame do que quiser uma função afim que tem que se anular em dois pontos ela se anula no 0 e ela se anula no 1 essa função é 0 a e b são 0 o x é 0 identicamente se o x é 0 essa aqui não me dá nada não me acrescenta nada não me dá apenas a solução de vial solução identicamente nula o lambda igual a 0 eu já posso jogar fora agora eu vou pegar o caso lambda positivo por exemplo você pode escolher o lambda positivo ok? vamos lá lambda positivo para o lambda ser positivo eu vou escrevê-lo como sendo sei lá um ômega em geral ajuda ômega ao quadrado para algum ômega positivo ele é o quadrado de alguém positivo então o seu sisteminha o seu sisteminha ele passa a ser ó x duas linhas sobre x é igual a lambda que é o tal do ômega 2 gente ele tem o outro para o y também mas hoje eu vou trabalhar com esse cara aqui eu vou insistir com esse cara aqui então você tem ó x duas linhas menos ômega 2 x de x igual a 0 se você for fazer aquele eterno equação característica vai ser r2 menos ômega 2 as soluções são mais ou menos ômega você vai descobrir que você vai ter a solução tipo exponencial você tem raiz real então você pode escrever como exponencial ou como eu prefiro escrever nesse momento como cosseno e seno hiperbólico você escreve assim um a cosseno hiperbólico de ômega x mais um b seno hiperbólico de ômega x gente mais uma vez essa é uma função que ela se anula em dois lugares ela se anula no 0 e ela se anula no 1 quando você fizer o x de 0 igual a 0 aí você vai ter ó seno hiperbólico de 0 é 0 então o b não entra você vai ter que a vezes o cosseno hiperbólico de 0 que é 1 é 0 então isso vai te dar que o a é 0 opa já morreu o a quando você fizer o x de 1 sendo 0 você vai ter que b seno hiperbólico de ômega é 0 isso só seria 0 se o seno hiperbólico aí o b se o b não for 0 é o seno hiperbólico mas o seno hiperbólico só se anula no 0 então como o ômega não é 0 é o b que tem que ser 0 mais uma vez apenas a solução trivial poxa então esse caso lambda igual a 0 maior que 0 também não vai me dar nada ótimo ótimo menos perturbação vamos dizer assim então o único caso que sobra e daqui tem que sair alguma coisa é o caso lambda negativo vamos escrever lambda como sendo menos ômega 2 para algum ômega positivo vamos ver vamos ver qual é o nosso sisteminha então é x duas linhas sobre x é igual a lambda que agora é menos ômega 2 e o outro a outra parte do sisteminha eu vou escrever ainda né deixa aqui o menos 1 menos y duas linhas sobre y veio lá de cima tá é igual lambda que é menos ômega 2 então depois a gente vê esse aqui esse de baixo mais uma vez eu vou trabalhando começar trabalhando com aquele que tem mais condições homogêneas que é o caso do x traduzindo aqui você tem x duas linhas passa pra lá passa pra cá mais ômega 2 x igual a 0 como a equação característica ó a equação característica aqui seria ó a equação característica seria r2 mais ômega 2 igual a 0 as soluções são mais ou menos i ômega então a solução final é x é a cosseno ômega x mais b seno ômega x é seno e cosseno quando as raízes são imaginárias puras as soluções são seno e cosseno agora você vai usar que o x de 0 é 0 ah, então já mata o a aí você usa agora que o x de 1 é 0 também foi dito então você vai ter aqui o a já é 0 então você tem que b vezes cosseno de ômega vezes 1 que é o cosseno de ômega é 0 se você fizer que o b é 0 de novo você continua sem nada aí acabou acabou o mundo então você vai dizer que o cosseno de ômega tem c 0 o cosseno de ômega é 0 quando é que o cosseno se anula? o oceano se anula em múltiplos ímpares de π sobre 2 né então o ômega é da forma múltiplo ímpar 2k mais 1 vezes π sobre 2 com k podendo ser 0 com 1 com 2 né pode ser ele tem que ser um múltiplo ímpar não nulo né senão não é múltiplo ímpar né então esse essa é a possibilidade pro pro ômega pode ser por exemplo π sobre 2 pode ser 3π sobre 2 2 vezes π sobre 2 que é π não tá certo? muito bem então o ômega tem essa cara aqui para algum valor de cá opa agora eu vou finalmente usar outra equação do meu sistema professor oi pode falar eu acho que nessa parte aí o senhor pegou o b com cosseno não era com ceno? ixi paga tudo aí tem toda a razão tem toda a razão nem sei porquê foi mal muito obrigado por me lembrar então vamos lá b perfeito seno é um erro sério mas consertado somente se tiver um bom aluno prestando atenção de seno de ômega igual a zero troquei cosseno por seno então o que que tem que acontecer? o seno de ômega tem que ser zero não sei porquê cara caraca seno de ômega estou precisando tomar uma seno de ômega é zero quando é que o seno é zero? o seno é zero fica até mais bonitinho né? o seno é zero nos múltiplos inteiros de π é onde o seno é zero em seno é zero em zero em π em 2π em 3π em 4π então o ômega vai ser da forma kπ fica mais bonitinho 1k 1 2 3 etc e tal muito obrigado cara mesmo mesmo salvou meu dia então nós descobrimos que o ômega tem que ser um múltiplo inteiro de π vamos olhar agora o segundo sistema eu vou repeti-lo aqui acredito que é esse aqui que está escrito ali em cima y2' sobre y é igual a menos ômega 2 só que o ômega a gente já sabe que é kπ o múltiplo de π então menos kπ ao quadrado tá? ó menos 1 menos y2' sobre y é menos ômega 2 mas o ômega é o múltiplo de π então menos kπ ao quadrado vamos botar tudo com mais 1 mais y2' sobre y é igual a kπ ao quadrado ou seja y2' sobre y é kπ ao quadrado menos 1 poxa muito bem então y2' tá certo? é igual a kπ ao quadrado menos 1 vezes y olha que sistema estranho então olha y2' aí você passa aí você passa para cá do lado de cá por exemplo menos aí ó kπ ao quadrado menos 1 y é 0 tá vendo? gente muito parecido com o anterior qual é a equação característica desse sistema aqui um sistema de segunda ordem linear homogêneo com o coeficiente constante a equação característica é r ao quadrado menos r ao quadrado aqui né? aqui já é constante menos kπ ao quadrado menos 1 igual a 0 ou seja r2 é igual eu tô fazendo com todos os detalhes você poderia tomar um atalho gente esse número que está aqui do lado direito ou seja as raízes desse sistema elas são reais ou são imaginárias tuas? olha é só você ver o sinal desse cara aqui gente isso é kπ ao quadrado um negócio muito maior do que 1 né? o k já é 1 multiplicado por π já dá maior do que 1 ao quadrado dá maior do que 1 menos 1 então isso é positivo então o r vai ser mais ou menos raiz quadrada de um número positivo né? é um número isso aqui é um número real então as soluções são seno hiperbólico e cosseno hiperbólico se as raízes fossem imaginárias puras aí as soluções seriam seno e cosseno correto? se você quiser usar exponencial também pode eu vou usar seno e cosseno hiperbólico então as soluções para esse sistema elas serão ó um a cosseno hiperbólico da raiz que é raiz quadrada de kπ ao quadrado menos 1 vezes x mais b seno hiperbólico da raiz kπ ao quadrado menos 1 vezes x essa é a x não né? desculpa é y perdão a variável aqui é y essa é a cara do da segunda fase y y y y existe uma condição de que aqui olha o y de zero é zero o y de zero é zero então esse cara aí se o y de zero é zero se o y de zero é zero então significa que a parte em cosseno hiperbólico não existe quando você faz y igual a zero esse pedaço some fica a o a é zero então o a é zero então a sua solução ela é apenas menos um b vezes um seno hiperbólico da raiz de kπ ao quadrado menos um vezes y então a sua soluçãozinha que depende de k ela é o x de x vezes o y de y quanto é que deu o x de x? a gente já tinha calculado na nossa página dessa o x de x que a gente calculou essa é a página 12 página 11 página 10 a gente calculou o x de x ele deu apenas cosseno de ômega x com cosseno o ômega igual a kπ então o x de x entra aqui o x dependendo do k vezes o y dependendo do k o x como lembrou o colega esse pedaço é zero ele deu b seno de ômega x seno de quem? kπ x então dá apenas uma constante aqui que eu vou chamar de ck juntando todas as constantes seno do ômega quem é o ômega? kπ x lembrando como eu havia dito o colega me lembrou o correto é usar o seno não o cosseno então entra seno de ômega x agora venha gente nas suas cores é bem mais fácil fica uma porrada de folha na frente da câmera é mais complicado entra esse cara aqui seno hiperbólico professor e essa constante? eu já embuti tudo aqui e chamei de ck seno hiperbólico da raiz do kπ ao quadrado menos um e isso então essa é a nossa solução fundamental o k x e professor está faltando verificar uma condição que é a condição u que é a condição em cima que é a condição u de x3 é igual a 3 menos x u de x3 é igual a 3 menos está faltando verificar essa condição aqui para verificar essa condição esse pedacinho não serve eu tenho que fazer a superposição eu tenho que tomar uma série com k de 1 a infinito dessas u k's aqui então eu vou tomar uma série vamos passar para a página 3 vou tomar uma série com k de 1 a infinito de c k's seno k e x seno hiperbólico de raiz quadrada de k pi ao quadrado menos um y e eu quero que essa série aqui em x3 seja igual a 3 menos x então você pega e substitui nessa série aqui vamos substituir olha lá substituir nessa série então ó somatório com k de 1 a infinito vou fazer o y igual a 3 então fica c k seno k pi x vou fazer y igual a 3 vou passar esse coeficiente para cá seno hiperbólico de 3 que multiplica raiz quadrada de k pi ao quadrado menos um isso é um número vezes seno de k pi x isso aqui tem que ser igual a 3 menos x o que que significa significa que você tem certos coeficientes e que esses coeficientes essa série de senos tem que dar essa função 3 menos x 3 menos x então você vai desenvolver em série de senos em série de senos tá com x indo de onde até onde de 0 até 1 que é o que foi dado lá que é a parte de baixo do intervalo do retângulo como é que você desenvolve essa aqui em série de senos de 0 a 1 tá certo você faz assim olha seria a 0 sobre 2 essa não tem então seria só a parte do seno k de 1 infinito eu vou chamar aqui se vocês me permitem de bk seno k px sobre l o l é 1 seno de kpx kpx sobre l o l é 1 seno de kpx então esse bk aqui da série de senos da função tem que ser igual a esse cara aqui então eu vou concluir que o meu ck que é o que eu quero descobrir para descobrir a resposta você tem que descobrir quem é o ck o meu ck vezes o seno hiperbólico é o bk ou seja o ck vai ser o bk que eu vou descobrir devido pelo seno hiperbólico da raiz quadrada de 3 desculpa seno hiperbólico de 3 vezes a raiz quadrada de kpx ao quadrado esse é o ck ah professor faltou calcular o bk faltou quem é o bk o bk o bk é o coeficiente da função 3 menos x desenvolvida em série de senos no intervalo 0 a 1 ah tá ele é calculado assim 2 sobre l o l é 1 integral de 0 a l ou seja de 0 a 1 da função f de x que no caso é 3 menos x vezes seno kpx sobre l ah então o bk vai ser duas vezes a integral de 0 a 1 de 3 menos x seno kpx esse é o bk vai dar um número aí me permitam não fazer essa conta tá depois de fazer essa conta você injeta o resultado aqui você calcula o ck de posse do ck você tem a sua resposta como uma série repetindo do ck que você vai calcular a partir dessa expressão aqui né bk sobre seno hiperbólico de 3 raiz do kp2 menos 1 então você vai ter aqui o seu ck e você vai ter seno kpx seno hiperbólico raiz quadrada aqui ao quadrado menos 1 isso vezes isso essa é a solução que está faltando você usar essa expressão aqui você usa essa expressão está faltando você calcular o bk vou fazer uma pergunta para vocês aqui dá tempo de fazer isso em duas horas e meia a gente só está na segunda questão dá tempo é difícil só se tiver tudo muito na cabeça e o cara pensar tudo de primeira e estiver sabe extremamente afiado é impossível Bruno e sem errar pode falar é complicado vocês me ouvem ainda? sim vocês estão ouvindo pois é você vê e eu aqui é que eu estou explicando verdade mas eu escrevendo e falando e só escrevendo não tem tantas diferenças eu sou meio macaco velho nesse negócio vamos para a terceira questão então vou considerar menos dessa conta a terceira feita a segunda feita vamos ver o que é a terceira questão terceira questão encontrar todas as soluções ele falou que a solução tem que ser do tipo produto do problema u de x mais u de y não tem derivada segunda não é igual a 2x2 mais y2 vezes u isso não é r2 em todo o plano encontrar todas as soluções estou fazendo a terceira questão vamos ver como fica vamos ver se a gente consegue ganhar tempo nessa reta aqui u de x y já disse que é um x de x questão de y então vamos jogar aqui x linha de x x linha de y ou mais x de x então linha de y gente se eu pegar e fizer uma questão dessa na lista que eu vou fazer a avaliação e o cara não fizer o que eu vou dizer nem caso x de x vamos ver está aqui meu truquezinho de centro eu vou dividir por x e e vou isolar aqui fica x linha sobre x aqui eu fico y sobre y aqui aqui eu estou ficando com 2 x2 mais y2 e professor não deu constante amiguinho ele falou que é a solução dessa forma então se você faz o que é x do que é y x2 x linha perdão sobre x passa esse 2x2 para lá menos 2x2 e agora o y linha sobre y passa para lá menos y sobre y e aqui você tem o 2y2 tudo que está aqui depende de x tudo que está aqui depende de y apenas então o resultado isso é uma constante e aí você vai fazer toda aquela análise caso a caso que nós vamos fazer agora vamos ver se essa questão vai ser aqui recuperará o tempo que a gente gastou na segunda que foi bastante longo então você vai fazer aqui todos os casos lambda igual a 0 vamos ver então eu tenho esse sisteminha aqui com lambda igual a 0 lambda igual a 0 eu vou repetir aqui x linha sobre x menos 2x2 igual a 0 e o outro é menos y1 mais 2x2 igual a 0 eles são iguais no final das contas a menos de multiplicar por um sinal então eu vou pegar qualquer um vou resolver e o que eu conclui para um vou ter para o outro então olha só primeiro sistema aqui está certo? x2 x linha sobre x é 2x2 você sabe fazer isso? essa equação? claro que sabe do lado esquerdo é a derivada do logaritmo natural de x de x olha a derivada do logaritmo natural é 1 sobre o cara vezes a derivada do cara então aqui é a derivada do ln dele e isso está dando 2x2 então você vai integrar dos dois lados então você vai escrever assim a derivada do ln de x é igual a 2x2 2x e vai integrar ok? integral do derivado é a própria função a menos uma constante vou botar a constante do lado integral de 2x2 2x3 sobre 3 só de uma constante aqui gente estou resolvendo uma ideal lá de cálculo 2 pega a exponencial dos dois lados exponencial aqui exponencial aqui exponencial do ln é a própria função então o x de x está me dando exponencial de 2x3 sobre 3 mais c aí a exponencial transforma só um produto exponencial de c é uma constante sei lá vou chamar isso aqui de uma constante k1 exponencial de 2x3 sobre 3 esse é o x de x agora você pega a outra equação eu vou escrevê-la aqui ela é igual a primeira menos y sobre y vou escrevê-la aqui tá? não reparem é igual a zero aí se você multiplicar por menos 1 você tem a mesma coisa você tem y sobre y menos 2y2 é igual a zero ou seja você tem com y o que você tinha com x exatamente então você vai ter a mesma resposta só que ao invés de ser k1 exponencial vai ser um certo k2 sei lá exponencial então você repete as contas mas não precisa 2y3 esse é o y então uma resposta é pro lambda igual a zero é k1 vezes k2 estou multiplicando x pelo y esses dois escalos aqui aí você vai ter exponencial 2x3 sobre 3 multiplicando já mais 2y sobre 3 essa é a primeira resposta tentando recuperar tempo tá? vamos ver o lambda maior que zero será que dá? então o que é o lambda maior que zero? é você pegar o sistema vou pegar o sistema novamente aqui o sistema estava aqui ó x e o outro é menos y sobre y aqui tudo depende x aqui tudo depende e mais 2x2 é igual a lambda que é o omega 2 então meu sistema é esse aqui agora o lambda não é mais zero então vou pegar esse primeiro cara aqui por exemplo ó x bem de x sobre x certo? vai ser igual ao lambda que é o omega 2 mais 2x2 então omega 2 mais 2x2 será que importa o lambda ser positivo ou negativo? vamos ver de repente não importa correto? vamos ver bom x2 linhas sobre x linhas sobre x linhas sobre x linhas sobre x omega 2 mais 2x2 correto? gente como é que eu resolvo essa equação? mesmíssima coisa que você vinha fazendo antes mesmíssima coisa né? você vai olhar o lado esquerdo como a derivada do ln de x e isso vai ser omega 2 mais 2x2 dx mesma coisa você vai integrar os dois lados ah professor para isso aqui não importa se o lambda é positivo ou negativo concordo concordo então você pode simplesmente chamar de lambda e considerar o lambda diferente de 0 porque o lambda igual a 0 você já fez na verdade no final das contas não vai nem importar mas você não poderia saber disso antes de tentar né? então vamos colocar o cara aqui vamos repetir a nossa quantia aqui ó x2 linhas sobre x né? vou repetir aqui é igual agora eu vou fazer com lambda tá? vou fazer com lambda já lambda mais 2x2 não importa não tem condição de contorno em geral se não não importa é isso que eu quero dizer x linha então aqui vai ser a derivada do ln de x né? dividido por dx é igual lambda mais 2x2 dx já voltei com lambda então como eu disse integra integral do ln é o ln a derivada do ln é o ln é menos uma constante aqui vai ser integral de lambda vai ser lambda x integral de 2x2 2x3 sobre 3 mais uma constante então passa a exponencial dos dois lados o x vai ser vai ser uma exponencial da constante que é um k1 exponencial de lambda x mais 2x3 sobre 3 poxa professor nem precisava ter feito por causa do lambda separado não como eu falei você só descobre isso se você fizer a conta cara tá? então descobri esse x x aqui e o y? o y é só você pegar o menos y1 vou pegar o sistema lá tá? igual a lambda menos 2y2 aí multiplica tudo por menos 1 y1 sobre y agora influencia só um pouquinho por quê? porque quando você multiplica o lambda não é zero então multiplicar por menos 1 vai aparecer menos lambda aqui mais 2y2 esse sistema então vou repetir o cara aqui só pra ficar mais fácil de acompanhar menos lambda mais 2y2 isso aqui é a derivada do ln do y com relação ao y aí eu passo o d y já pra lá menos lambda mais 2y2 e integra integral do ln da derivada do ln a função a mesma constante integral disso aqui é menos lambda y mais 2y3 sobre 3 mais a constante outra constante aqui então vai sair daqui desculpa até o ali passando a exponencial você vai ter que o y vai ser exponencial de menos lambda y mais 2y3 sobre 3 vezes a exponencial dessa constante aqui que eu vou chamar de k2 então a minha solução vai ser k1 vezes k2 que é uma constante não nula tá exponencial de lambda x mais 2y3 sobre 3 vezes a exponencial pegando as duas informações menos lambda y mais 2y3 sobre 3 essas são todas as soluções aí se o lambda for 0 é 0 se não for 0 não é 0 então no final das contas aquele estudo quebrado como não havia condições de contorno ele não se fazia necessário mas você só aprendeu isso porque você fez senão fica aquela coisa que tudo bíblico é assim e pronto não desculpe cala a boca senão vai ter inquisição tá certo vamos aproveitar nossa última questão agora lembrando o vídeo vai estar disponível assim como essas notas que eu vou escanear e vou mandar pra vocês não são tão ruins assim dá pra você recompor vamos pra nossa quarta questão vamos a gente consegue fazer essa nossa prova você estaria aprovado nesse curso ou não eu acho que a gente já tabela transformada de Laplace no inverso eita quarta questão contra todos os valores de lambda todos os valores de lambda real e todas as soluções para as quais existem soluções não nulas o problema de valores de contorno ele está dando um problema aqui y com duas linhas mais lambda e y igual a zero eu acho que esse aqui a gente vai salvar nesse aqui vai acabar de se salvar e aqui a derivada do y com relação a sus em l igual a zero o tempão do caçamba que a gente perdeu na segunda questão a gente está recuperando estamos no jogo ainda né quem achou que o Flamengo estava mua né então olha a gente se recuperando aqui com cena e tudo olha só vamos parar de compartilhar aqui então duas deixa eu ver se eu copiei direito são duas linhas e ponto de zero então ele quer todos os valores de lambda reais para os quais esse sistema aqui tem solução não trivial aqui é o tal do y linha de l né y de zero é zero y linha em l é zero gente vamos pegar nossa equação olha ela aqui essa é uma EDO essa moça aqui essa moça aqui ela é uma EDO linear de segunda ordem coeficientes constantes e homogêneos ela tem uma equação característica R2 eu uso R porque o lambda já está sendo usado aqui né mais lambda igual a zero então tudo depende do lambda com essa equação ela tem valores de contorno condições de contorno em geral o estudo do lambda sinal se é positivo se é negativo se é zero influencia que não era o caso desse anterior vamos começar com o lambda igual a zero embora não seja obrigatório se o lambda for zero a sua equação é muito simples nem boa é y são duas linhas igual a zero são duas linhas igual a zero pensando que a variável é x será? é x na variável vai ser ax mais b vai ser uma função aqui o fato do y de zero ser zero está vendo? o y de zero é zero me diz que o b é zero quando você faz x igual a zero fica só o b o b é zero qual é a derivada dessa função? é o a e ele está falando que a derivada dela no l é zero então o a é zero se o a é zero e o b é zero o y é zero não me dá solução não me dá nada está certo? então o lambda igual a zero esse valor está excluído ele não me dá uma solução que não seja nula correto? vamos agora para sei lá lambda positivo por exemplo eu não sei eu estou escolhendo aqui porque eu sou um cara positivo eu sempre começo com positivo então vamos chamar o lambda de um ômega 2 né um ômega 2 positivo então você tem y' mais lambda que é o mesmo ômega 2y igual a zero a equação característica r2 mais ômega 2 igual a zero então as soluções são mais ou menos i né então é seno e cosseno a por seno de ômega x mais b seno ômega x tá o fato de y de zero ser zero quando você faz x igual a zero esse cara não entra entra só o a o a é zero então a sua solução já é só b seno ômega x aí qual é a derivada dela no l b derivada do seno o seno o ômega pula para fora essa teria seno de ômega x mas o seu x é l pegando essa expressão aqui estou derivando em x igual a l derivada do seno de ômega x é cosseno de ômega x quando x é l fica cosseno de ômega l ele pediu que isso aqui fosse zero é claro porque eu não posso pedir nem que o b nem que o ômega seja o zero senão acabou então tem que ser o cosseno de ômega l zero para ter uma solução não trivial tem que ser o cosseno senão os outros caras matam tudo o ômega l para o cosseno do ômega l ser zero o ômega l tem que ser o que? um múltiplo ímpar de pi sobre 2 tem que ser da forma 2k mais 1 pi sobre 2 para o cosseno ser zero pode ser um pode até ser zero o k aqui pode ser o primeiro pode ser um dois etc tá o primeiro se o k for zero pi sobre 2 pode ser então o ômega ele vai ser 2k mais 1 pi sobre 2 dividido por L tá e o lâmida sendo ômega ao quadrado o lâmida é o que? é isso aqui ao quadrado ou seja 2k ele perguntou quais eram os lâmidas 2k mais 1 pi sobre 2L bota logo sobre 2L embaixo isso aqui ao quadrado tá ok esse é o lâmida ele perguntou quais eram as soluções poxa as soluções a gente já calculou essa solução a gente já calculou né ela é b seno ômega x ou seja d sei lá um d aqui depende da constante seno quem é ômega mesmo ômega a gente já viu era 2k mais 1 pi sobre 2L 2k mais 1 pi sobre 2L isso x essa é a solução o lâmida ele calculou calculou será que o lâmida pode ser negativo? então com o lâmida positivo era tudo que a gente tinha a dizer será que o lâmida pode ser negativo? então você olha lá o lâmida como sendo menos ômega ao quadrado né ômega positivo aqui então a sua equação característica R2 mais lâmida ela passa a ser R2 menos ômega 2 igual a 0 você tem duas raízes reais mais mais ou menos ômega então se te dá soluções seno hiperbólico e por seno hiperbólico ou exponencial então vou botar assim A por seno hiperbólico de ômega X ou seja mais B seno hiperbólico de ômega X vamos entrar com as condições de controle que ele deu ele falou que o Y de 0 é 0 então de 0 some o seno fica A vezes 1 então o A é 0 opa a minha função então ela é só B seno hiperbólico de ômega X a derivada dela em X vai ser B a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico tem um ômega que pula pra fora cosseno hiperbólico de ômega X e aí ele pede que essa derivada aqui em L seja 0 então B vezes ômega vezes cosseno hiperbólico de ômega L isso tem que ser 0 gente o cosseno hiperbólico nunca é 0 o cosseno hiperbólico só é 0 no 0 o cosseno hiperbólico nunca é 0 ele é uma soma disponenciais o cosseno é uma diferença o cosseno é uma diferença o cosseno é uma soma nunca vai dar 0 então isso aqui teria que dar não pode acontecer a possibilidade aqui que o B seja 0 se o B for 0 a minha solução é identicamente nula então esse caso lambda negativo não entra então qual é a resposta final eu vou botar aqui 23 os valores que dão solução soluções não nulas são os valores lambda positivos sendo lambda igual 2k mais 1 pi sobre 2l ao quadrado lambda tem que ser dessa forma e a solução é só fazer nós fizemos a solução está aqui ela vai ser da forma B seno isso aqui da raiz padrada aqui não vou ficar mal aqui pi sobre 2l x então isso era a resposta em quarta questão com isso aí com isso aí você terminava a sua prova então vamos ter uma conversa aqui vamos ter uma conversa aqui a gente foi fazendo a prova nós estamos fazendo a prova junto né vamos falar aqui gente nós estamos fazendo a prova juntos né eu acho que é como tem que ser arrumando as coisas e chegou um certo momento bom a prova assustava de mim eu mesmo falei pô a prova está difícil eu não vou retirar exatamente o que eu falei não mas dava para fazer quando chegou a segunda questão a gente atolou lá né no sentido de que era uma questão longa né então você já fica sabendo aquele tipo de questão eu tenho que fazer toda uma análise uma EDP de ordem 2 condições de contorno e tal são questões que vão engolir o seu tempo aí tá mas depois a gente conseguiu perdão recuperar o terreno e nem foi porque eu acelerei porque são questões mais rápidas mesmo então há de tudo um pouco no universo de uma possível avaliação dessas o cara fizer 10 questões tipo a segunda o cara é um chato né eu acho que tem que ter um balance aí um balanceamento entre as questões e você acompanhando essa prova a gente tem mais para o que a gente vai fazer hoje tá bom já deu já tem material para trabalhar aí na quinta a gente vai fazer uma outra né e como eu disse eu pretendo utilizar um pouco desse material ou muito desse material na avaliação de vocês eu gosto dessas questões então vale duplamente se é que você me entende a pena acompanhar as resoluções tê-las feitas direitinho você vê chegou uma hora aí que eu não fiz uma série de currê de cenas né indiquei o cálculo do coeficiente mas não fiz você poderia terminar caso fosse uma questão da avaliação então assim já estão dadas todas as dicas eu acho que a gente consegue fazer uma boa avaliação ainda temos uma sala de quinta-feira se Deus quiser eu estarei aqui vocês também e vai dar tudo certo aí você tá muito perto de terminar o seu curso não deixa nada pra te atrapalhar aí tá bom um pouco mais sobre a concentração um pouco mais eu sei que no final dá um cansaço vocês estão cansados a vida tá muito ruim com esse negócio de pandemia tá muito ruim mesmo não vou nem usar palavras que eu gostaria de usar porque não são muito próprias como almas tá 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 horrível ou você se arrisca aí arrisca a sua família quem tem pessoa idosa em casa com esse caso aí cara tem situações terríveis associadas aí ou você limita a sua vida a uma porrada de coisa muito muito restritiva né então isso aí serve pra combalir o nosso espírito por isso que eu reforço aí vamos segurar só mais um pouco que você vai terminar esse curso bem terminar e bem né vai dar seguimento a sua carreira e tudo isso vai passar eu acho que é mais por aí mesmo vocês gostariam de dizer alguma coisa gostariam de fazer um comentário a gente pode encerrar por aqui se não eu tenho quatro filhos eu não tenho televisão em casa não não gosto de televisão então eu queria dizer assim como essa é praticamente nossa última aula ainda temos mais uma aula quantos palmos aqui nesse momento alguém sabe quantos palmos 17 mas eu acho que não é o senhor beleza é quer dizer que pra mim é uma honra poder trabalhar com vocês não é um estorbo não é um desprazer eu vou trabalhar com o que o Brasil tem de melhor que são os seus homens né quem é que tem essa oportunidade na vida dizer que eu morreu eu poderia falar assim eu trabalhei com o que o melhor que a humanidade e a civilização brasileira podiam me oferecer que eram os seus homens então eu vou sentir saudade de vocês mas a gente pode se encontrar por aí no curso no papel no papel no papel no papel no papel não não quero encontrar vocês no papel no papel então minha ideia é só aproveita esse tempo aí guarda esse material começa a se organizar pra resolução da lista começa a baixar lá os arquivos das aulas tá pra quando chegar no dia 25 né véspera de aniversário de 90 anos do meu pai dá pra acreditar no dia 26 de fevereiro pra fazer aniversário eu não posso estar com ele todas as razões do mundo você vê como é que a vida corre né mas então se organize pra quando chegar dia 25 você já poder já com o seu tempo extra que for surgindo você poder resolver as questões da lista tá eu vou conversar com colegas a equipe do qual a gente vai elaborar uma lista bem legal pra você sempre visando o melhor interesse do amigo não é pá vou ficar por aqui se alguém quiser fazer um comentário agora ou depois você encontra no próprio whatsapp aí tá no próprio email e demora um pouco mais a responder eu vou escanear isso aqui repetindo né quando eu terminar o meu micro de compilar a aula eu vou botar lá na caixinha sempre entra às vezes entra a noite mas entra e vai dar tudo certo tá bom tá ok professor obrigado pela aula aí pela paciência com a gente paciência de vocês e agradecer por tudo professor agradeço infinitamente também obrigado mesmo professor bom dia obrigado obrigado por esse período professor bom dia minha obrigação top tá no top 3 dos meus professores que tive na faculdade obrigado porra caralho porra porra muita gente boa né pra mim valeu valeu professor vou deixar vocês descansarem agora com Deus com Deus eu vou deixar vocês com Deus eu vou deixar vocês